Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança Que acredita ou tem esperança Que faz tudo pra um mundo melhor Depende de nós, que o circo esteja armado Que o palhaço esteja engraçado Que o riso esteja no ar Sei que a gente precise sonhar Que os ventos cantem nos galhos Que as folhas bebam ovalhos Que o sol descortine mais as manhãs Depende de nós, se este mundo ainda tem jeito Apesar do que o homem tem feito Se a vida sobreviverá Que os ventos cantem nos galhos Que as folhas bebam ovalhos Que o sol descortine mais as manhãs Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança Que acredita ou tem esperança Que faz tudo pra um mundo melhor